Guilherme está medindo o comprimento de um selo com um pedaço de régua, graduada em centímetros, como mostra essa figura. Então temos aqui a nossa régua. Qual o comprimento do selo? Então se liga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição e vamos para a resolução. Então nós vemos aqui que nós temos o número 16 e aqui temos a metade de 16, ou seja, 16,5. E aqui temos um pouquinho depois do 16,5, um tracinho a mais. E como entre dois números, por exemplo, entre o 15 e 16 nós temos 10 pedacinhos, e nós temos um pedacinho a mais depois do 16,5, então nós temos o 16,5 mais 1 dividido para 10, ou seja, 0,1. Ou seja, ali nós temos 16,6, é onde inicia a nossa contagem aqui do comprimento desse selo. E aqui para em 20, ou seja, o comprimento dele vai ser igual ao 20, que é o final, menos o início, onde se começa a medir. Então nós teremos que de 20 menos 16,6 é igual a 3,4 centímetros, porque ali a régua está graduada em centímetros. Ou seja, o nosso item B. Então é isso pessoal, curtam o vídeo, valeu!